E aí, tudo certo contigo? Sejam bem-vindos ao FT de A a Z, aqui é o professor Luiz Fernando da Escola de Química da UFRJ e vamos aprender agora sobre o conceito de taxa e fluxo de propriedade, assunto que é essencial para qualquer problema de conservação. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo e vamos ao tema de hoje. A taxa é utilizada para quantificar o quanto de uma propriedade qualquer atravessa uma superfície de referência por unidade de tempo. Ou seja, a taxa pode ser usada para calcular o quanto de energia, massa, etc. é transportada por uma tubulação, por exemplo, para alimentar um equipamento, um reator. Portanto, a taxa é super-hiper-importante para qualquer cálculo ou projeto industrial. Mas como fazer para calcular essa taxa? Olha o exemplo do escoamento em um duto. Para início de conversa, precisamos definir uma área de referência de análise para o quanto de propriedade passa por ali. A escolha da superfície é importante e ela está atrelada ao seu olhar crítico a respeito da física do problema. Para o escoamento em duto, é bem natural que a escolha da superfície seja baseada em um corte na seção reta do tubo. Afinal, eu quero saber o quanto de propriedade é transportada ao atravessar essa seção reta, essa superfície aí. Essa escolha é baseada no seu senso crítico. Não se esquece disso. E agora, vamos isolar essa superfície. Para qualquer cálculo de taxa, vamos usar o vetor normal unitário. Lembrando da sua definição, vale enfatizar que ele tem magnitude unitária, faz um ângulo de 90 graus em relação à superfície e que sempre aponta para fora. Esse último aí vale repetir, gente. A normal aponta para fora e, por isso, é chamada de normal exterior. Não se esqueça disso, pois a gente vai usar esse conceito várias e várias vezes. Tendo apresentado isso, podemos definir a taxa convectiva de uma propriedade Φ escalar qualquer. Pela minha nomenclatura, vamos usar um ponto em cima da variável sempre que a gente se referir à unidade de propriedade por tempo. Somente alguns casos onde a nomenclatura já é difundida na literatura de uma maneira diferente, que eu vou definir uma outra letra. Bem, a taxa convectiva está associada ao mecanismo de transporte convectivo e, portanto, está atrelada a uma velocidade de escoamento. A equação para obter f ponto é a integral em área da massa específica ρ vezes a propriedade específica Φ multiplicada pelo produto escalar da velocidade com a normal exterior da superfície definida. Preste atenção que, para trabalhar com essa equação, Φ deve ser sempre a propriedade específica, ou seja, propriedade por unidade de massa. Isso confundiu? Vamos olhar com mais detalhe os casos da taxa massica e da taxa volumétrica. Quando queremos calcular a taxa massica, estamos obviamente interessados na propriedade sendo a massa, né? Já que definimos Φ como a propriedade por unidade de massa, Φ é igual, nessa situação, a massa sobre massa. E, portanto, é igual a 1. Se a gente substitui agora na definição de taxa convectiva, a taxa massica M ponto vai ser igual à integral de ρV escalar NDS. E será que as unidades de M ponto ficaram como massa por tempo? Vamos conferir isso daí. Vamos conduzir a análise com unidades no sistema internacional, beleza? A massa específica tem unidades de quilo por metro cúbico, a velocidade com metro por segundo, a normal é a dimensional por definição, e, por fim, a área onde a integral se aplica tem unidade de metro quadrado. Sem assassinar nem a matemática, nem a física, chegamos a quilo por segundo para a taxa massica. E isso era o que a gente já estava esperando. Agora vamos analisar a taxa volumétrica. Esse é um dos casos em que a literatura já consagrou o Q maiúsculo como uma nomenclatura para a taxa volumétrica, também chamado de vazão volumétrica. E eu vou usar aqui também. Mantendo a definição de Φ como propriedade por massa, temos agora o interesse na taxa volumétrica e, portanto, em volume. Então, vamos ficar agora com Φ sendo volume por massa. Para para pensar. O que é volume por massa? É o inverso da massa específica. Substituindo, portanto, na expressão da taxa específica, obtemos a integral de V escalar n, ds. Note que Φ cancelou na expressão. Vamos conferir as unidades? Seguindo a mesma metodologia adiante e mantendo a análise com unidades no sistema internacional, beleza? A velocidade vai ter metro por segundo, multiplica pela área da integração e, portanto, a gente vai ter unidade de volume por tempo. Essa análise pode ser feita para qualquer propriedade escalar. Vou repetir. Qualquer propriedade escalar que seja, você vai perceber que sempre vai obter a taxa em propriedade por tempo usando essa expressão. Vale ainda apresentar a você a definição do que é velocidade média de escoamento, que eu vou chamar aqui de V barra. Ela é obtida dividindo a taxa volumétrica pela área analisada. Essa definição vai ser bastante útil mais à frente. Não esqueça dela, tá bom? Agora vamos olhar para a taxa de uma propriedade vetorial. Para a taxa convectiva de uma propriedade escalar, a presença do escoamento é necessária para que exista o transporte da propriedade através de uma superfície. Afinal, a gente já aprendeu que as variáveis escalares só carregam o conceito de magnitude, não tem direção. Por isso, o escoamento em si carrega essa propriedade, portanto, ela vai conseguir, nessa condição, atravessar a superfície de referência para que a gente possa calcular a taxa. Mas agora o caso é diferente. Propriedade vetorial já tem significado de sentido, direção e magnitude. Portanto, a gente precisa utilizar uma variável chamada fluxo de propriedade, que aqui nas minhas notas está como FI maiúsculo, para conseguir obter a taxa de propriedade. Então, F ponto é obtido pela integral em área de FI maiúsculo, produto escolar com a normal DS. Lembra que esse FI aí é fluxo vetorial da propriedade, com unidades de propriedade por unidade de área e tempo. Na minha nomenclatura, eu estou usando esses dois tiques, esses dois tracinhos, ao lado da variável, para representar que ela tem unidades relacionadas à divisão por área. Só para entender um pouquinho sobre a nomenclatura que eu adoto, se fosse dividido por volume, eu usaria três tiques, três tracinhos, ao lado da variável. Se fosse dividido por unidade de comprimento, apenas, eu ia usar somente um tique, somente um tracinho. Então, é assim que eu vou definir as minhas variáveis. Vamos olhar agora o caso da taxa e do fluxo de calor em uma placa para conseguir entender melhor esse conceito aí. Imagina que uma placa está perdendo calor para o ambiente. O fluxo de calor, ele pode estar saindo dessa placa em qualquer direção que seja. Ou seja, ele vai estar direcionado para alguma direção. Afinal de contas, é uma propriedade vetorial. Por definição, o fluxo tem unidade de Watt por metro quadrado. Lembrando que Watt é Joule por segundo. E Joule é a unidade característica de energia. Conseguimos obter a taxa total de calor, que eu vou chamar de Q ponto, no caso aqui um Q minúsculo, que sai da placa quando a gente integra o fluxo de calor sobre essa superfície. Vamos conferir as unidades? Q ponto é igual à integral de Q duas linhas, escalar N, DS, com unidade, portanto, de Watt por metro quadrado, multiplicado por metro quadrado. Então, a gente vai obter Watt para a taxa de energia. Lembrando que Watt é igual a Joule por segundo, a gente consegue manter, sim, a definição da taxa de propriedade para uma variável vetorial. E esse foi o último assunto do módulo de introdução a fenômenos de transporte. Espero que tenham gostado do conteúdo que a gente discutiu agora. No próximo vídeo, vamos iniciar o próximo módulo e discutir a vida e a morte das forças que atuam sobre elementos fluidos. Não perca! Até mais!